1, 2, 3, 4, 5, muitas surpresas para descobrir! Olá a todos! Eu vou abrir o meu Five Surprise! Abre, descola e revela! Um brinquedo de 5 surpresas, sei uma princesa! A mim é um autoculante, uma sereia e muda de cor! Tens mais de 150 brinquedos para colecionar! A aventura vai começar! 1, 2, 3, 4, 5, muitas surpresas para descobrir! O que é que traz o teu Five Surprise? Diverte-se com os Five Surprise! Da Concentra! Diverte-se com os dois!